Se você tá começando agora como afiliado, com certeza o que você mais quer é fazer a sua primeira vinda. E pode ser que você já tenha tentado de tudo e não tenha conseguido, e eu te garanto que isso vai mudar a partir de hoje. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo como que você pode fazer a sua primeira vinda na Eduiz sem precisar aparecer, sem precisar gastar absolutamente nada e utilizando apenas o seu celular. Fala pessoal, Luan Cesar aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. E esse vídeo aqui é para você que é afiliado iniciante, tá começando agora na Eduiz e quer fazer a sua primeira vinda como afiliado. Então se você tá perdido e não sabe absolutamente nada, assiste esse vídeo até o final, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, uma estratégia validada para você fazer a sua primeira vinda, mesmo que você seja iniciante, você vai conseguir vender porque é uma estratégia validada. E o melhor de tudo, você não precisa aparecer, não precisa gastar com absolutamente nada e dá sim para você aplicar essa estratégia utilizando apenas o seu celular. Mas antes, antes de mostrar aqui na prática, na tela do meu notebook, se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram, porque eu também posto muita coisa bacana por lá e sem enrolação, então bora logo para o vídeo. Então vamos lá, estamos aqui na tela do meu notebook, eu estou aqui no site da Eduiz, é só você colocar Eduiz aí no Google que você vai encontrar, tá? Vai clicar nesse site aqui, você consegue fazer tanto no computador ou no celular, beleza? E vai clicar aqui em criar conta. Se você tá no celular, abre aí o Apple Store ou Play Store e digita Eduiz que você vai ter acesso ao aplicativo e você consegue fazer todo esse passo a passo por lá também. Beleza? Olha só, aqui você vai criar a sua conta, vai colocar o seu e-mail, vai confirmar o e-mail, vai colocar aqui o seu CPF ou CNPJ, tá? Vai clicar em validar e-mail, vai chegar um código lá no seu e-mail, você coloca esse código aqui, completa o seu cadastro, é bem simples fazer uma conta na Eduiz e é de graça. E você pode colocar todos os seus dados aqui porque a Eduiz é uma plataforma 100% confiável. Depois que você fez aí o seu cadastro, você vai ter acesso aí ao seu painel da Eduiz. Essa aqui é a minha conta da Eduiz por dentro, então você já consegue ver algumas informações. Por exemplo, o ganho diário aqui, você pode ver que tem dias aqui com 834 reais que eu tô vendendo tudo isso como afiliado, certo? Lô, mas como que você conseguiu de fato fazer esse dinheiro? Eu vou te mostrar aqui não só como você consegue fazer a sua primeira venda, mas como você consegue vender todos os dias. Como você pode ver, eu tô vendendo aqui todos os dias. Olha só, aqui tem um saldo disponível pra me transferir, tem mais de 10 mil reais e eu posso transferir esse saldo pra minha conta bancária, beleza? Uma coisa também que eu te recomendo é que quando você for fazer o seu cadastro aí, você já cadastra aí os seus dados bancários. Você vai vir aqui em dados bancários e já coloca aí a conta do seu banco, tudo certinho, pra você poder sacar o dinheiro. Lô, mas beleza, como que eu vou vender na Eduiz? Como que funciona isso aí? Como que eu posso começar a ganhar dinheiro a partir de hoje? Eu preparei aqui um arquivo pra você, tá? Eu vou até dar um zoom aqui porque eu acho que vai ficar melhor, beleza? Dessa forma aqui e eu realmente preparei aqui um passo a passo pra você fazer a sua primeira venda na Eduiz. Quais que são os pilares pra você ganhar dinheiro como afiliado? Três pilares, produto, tráfego e conversão. Se você aprender isso aqui, você realmente vai conseguir ganhar um bom dinheiro na Eduiz. E o que que é de fato o produto? O produto é o produto que você vai se afiliar pra vender, beleza? E escolher um bom produto é essencial. Você precisa escolher um bom produto e eu vou te mostrar já já como que você faz isso. Você também precisa de tráfego. O tráfego é onde a maioria das pessoas erra. E eu tenho certeza que se você não fez a sua primeira venda ainda, é porque você não gerou tráfego suficiente. O tráfego nada mais é do que as pessoas interessadas no produto chegando até você, beleza? Então vamos supor o seguinte, você escolher um produto lá no nicho de renda extra. Que renda extra é um nicho que vende bastante aqui na internet e você quer vender aquele produto que vai ajudar pessoas a ganhar dinheiro. Se não tivesse chegando pessoas pra clicar no seu link de afiliado, realmente interessadas em comprar, você não vai conseguir vender. Então você precisa gerar tráfego. E eu vou te mostrar como que você faz pra gerar tráfego, beleza? E é importante lembrar também que tem uma conversão. Então, por exemplo, dessas 100 pessoas interessadas que chegou até você, somente uma pessoa vai comprar. Se você tá mandando, por exemplo, pra página de vendas. Se você tá atraindo essas pessoas pro WhatsApp, até 8 pessoas podem comprar de você porque você vai tá falando com ela. Ela vai sentir maior confiança em você e você vai conseguir vender muito mais, beleza? Uma coisa muito importante é exatamente isso aqui, ó. A maior parte das pessoas não consegue vender por falta de tráfego ou uma copy errada. A copy nada mais é do que a persuasão em si. O que você vai falar pra pessoa, por exemplo, ali no WhatsApp quando ela chegar até você, entende? Isso é a copy. Ou a página de vendas. A página de vendas tem um vídeo chamativo. Aquele vídeo ali é realmente muito bom. A copy é exatamente isso. E como eu falei, tem uma taxa de conversão que geralmente é de 0,5% até 8%. Então, lembre-se, você vai sempre precisar atrair muito mais pessoas e vai vender pra uma pequena parte dessas pessoas. Mas como você tá na internet e a internet tem uma escala muito grande, eu vou te mostrar aqui estratégias pra você alcançar milhares de pessoas e fazer muitas vendas todos os dias, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, escolher um produto. Escolha um produto em um nicho validado e escalável, certo? Aqui na Eduiz, você consegue vir aqui, olha só, dá uma olhada aqui. Você consegue vir aqui em vitrine. Agora a vitrine mudou, ela tá aqui. Então, você vai clicar aqui em vitrine e você vai ter acesso a todos os produtos pra você se afiliar. Você consegue fazer isso também no seu celular, tá? Aqui tá carregando. Acabou de carregar aqui e aqui é justamente onde você consegue encontrar os produtos. Você pode vir aqui nos mais vendidos, dá só uma olhada. É só clicar aqui em ver mais. Eu sempre gosto de ver essa lista. E faz um filtro, tá? Clica aqui em filtro. Você pode escolher a categoria que você quer encontrar o produto, mas eu geralmente faço somente o filtro do tipo. Eu coloco aqui por infoproduto, porque eu gosto de trabalhar com infoproduto, porque ele paga uma comissão muito maior, certo? Tem infoprodutos que pagam até 80% de comissão. Então, você vai divulgar um produto de 100 reais e ganha ali 80 reais por cada venda, beleza? Então, vamos lá. Quais são os melhores produtos pra você vender na Eduiz? Os nichos que mais vendem na internet de longe, disparado, são os de saúde e renda extra, tá? Então, todo tipo de produto de renda extra, por exemplo, como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro como afiliado, como ganhar dinheiro vendendo bolo no pote, como ganhar dinheiro com day trade, com ações. Eu tenho certeza que você já viu no YouTube canais muito grandes da área de finança e esses canais trabalham vendendo infoprodutos aqui na internet. Por exemplo, temos aqui o Primo Rico, que eu, inclusive, gosto de acompanhar bastante e ele utiliza o YouTube como uma estratégia de tráfego, tá? Você não precisa utilizar o YouTube. Existem diversas estratégias pra você vender. Mas o fato é, o Primo Rico hoje ele tá com mais de 6 milhões de inscritos. Então, isso prova que a área de renda extra é uma área que vende muito. Afinal de contas, todo mundo quer ter uma renda extra e hoje eu trabalho principalmente no nicho de renda extra, tá? Outro grande nicho que vende bastante aqui é o nicho de saúde. Então, tudo que tá relacionado à saúde, principalmente como emagrecer, vende muito. Se você colocar aí como emagrecer, vai ter vídeos aí com milhares e milhares de visualizações aqui, porque as pessoas querem cada vez mais uma boa estética. Então, não só como emagrecer, mas como ter uma vida mais saudável, como ter uma pele melhor, inclusive produtos físicos e digitais vendem muito nessa área. Então, aqui, escolha produtos desses nichos, como eu anotei aqui, ó, como ganhar dinheiro, saúde e também relacionamentos que vende muito. E você precisa escolher um produto que tenha uma boa cópia e uma boa página de vendas, tá? O que é a página de vendas? A página de vendas nada mais é do que a página daquele produto. Por exemplo, eu vou pegar aqui um curso qualquer, pode ser aqui o poder da internet, eu vou clicar aqui em cima e vamos ver se a gente tem acesso à página de vendas desse produto. Olha só, eu já sou afiliado aqui desse produto, certo? Se você não for afiliado, você vai clicar no botãozinho aqui pra você se afiliar e você vai ser afiliado automaticamente aí. Alguns produtos precisam passar por um tempo de análisa, mas geralmente você é aprovado aí em um ou dois dias, beleza? Como eu sou afiliado aqui, já tá aparecendo aqui pra mim copiar os links. Então, aqui, olha só, eu tô aqui na parte de links, beleza? Caso você se afilie aí, eu recomendo você atualizar a página, tá? Porque aí ele vai já mostrar essa página da forma que tá mostrando a minha aqui pra você copiar o link. Se tá escrito aqui copiar o link dessa forma aqui é porque você já tem acesso aos seus links de afiliado, beleza? Aqui, olha só, esse produto aqui, ele disponibiliza vários links de afiliado. O qual que eu faço pra divulgar? Vai depender da sua estratégia, tá? Mas, vamos pegar aqui, olha só, essa página de vendas normal aqui, eu vou copiar ela, pra gente avaliar aqui a página de vendas, pra que você tenha noção aí do que é uma boa página de vendas. Olha só, essa página de vendas, ela tem uma headline bastante chamativa, então descubra como ganhar de 300 a mil reais por dia apenas seguindo as dicas dessa ferramenta. Então, é algo que chama a atenção, então a pessoa com certeza vai querer assistir o vídeo. A função da headline é fazer com que a pessoa clique pra assistir o vídeo. Uma página de vendas também, uma boa página de vendas, precisa ter depoimento. Isso aqui são depoimentos de pessoas falando que fez esse curso, fez o treinamento e conseguiu ter resultados. Então, precisa ter uma boa página de vendas, precisa ter um bom design, precisa ter escassez, bônus, dá só uma olhada a quantidade de bônus que tem essa página de vendas aqui. E uma oferta especial, dá só uma olhada. Por exemplo, aqui ele fala que só os bônus são 2.300 reais, porém apenas hoje a pessoa consegue comprar por 12 de 29,70 ou 297 reais. E aqui também é interessante que tem um FAQ de perguntas. Então, é dessa forma que você precisa escolher um bom produto. Precisa ter um vídeo de vendas, assista o vídeo de vendas. O vídeo de vendas precisa ser muito chamativo, gerar desejo, curiosidade nas pessoas, interesse em comprar. Tem que ter prova social e tem que ter um bom design também, tá? E outra coisa também, precisa ter uma boa estrutura e suporte, tanto pras pessoas que vão comprar aquele produto, como pra você que vai vender como afiliado. Luan, o que é uma boa estrutura? Olha só, esse produto aqui, ele tem uma boa estrutura. Ele oferece aqui várias páginas pra você trabalhar. Então, tem a página que já mostra tudo ali e tem, por exemplo, a página de ofertas, onde você também vai ganhar a sua comissão, tá? Todos os seus links de afiliado que você pegar, você vai ganhar a comissão. A diferença é que a página muda. Dá só uma olhada. Essa página aqui é só um vídeo. Então, a pessoa não necessariamente sabe que isso aqui é uma oferta de venda. Ela cria interesse primeiro pra depois aparecer ali a oferta, o botão pra ela comprar, beleza? E tem também o link do checkout. Se você não sabe, o checkout é justamente a página de pagamentos, tá? Que é justamente essa página aqui, onde tem o checkout, onde a pessoa vai preencher o nome dela e tudo mais. Cartão de crédito, boleto, Pix, vai fazer o pagamento e você vai ganhar aí a sua parte da comissão. De verdade, eu recomendo que você escolha um bom produto nessas áreas aqui que eu te falei e um produto que forneça suporte ali pra você como afiliado, que te ofereça um grupo pra você entrar, porque isso vai fazer muita diferença, tá? Beleza? Depois que você escolheu um produto, você precisa gerar tráfego. Basicamente é isso. Produto, tráfego, beleza? Tenha um bom produto e gere tráfego. O tráfego, como eu disse, é você atrair pessoas interessadas, potenciais compradores, que a gente chama ali de lead, caso você consiga o contato desse potencial comprador. Existem dois tipos de tráfego aqui na internet, que é o tráfego pago, onde você investe um valor ali, por exemplo, em anúncios ou influenciadores pra atrair pessoas, tá? Ou também tem o tráfego orgânico, onde são estratégias que você vai conseguir vender sem precisar investir absolutamente nada. O tráfego pago, eu vou te dar um exemplo bem básico aqui. Quando você liga a TV e você vê aquelas propagandas ali, tem empresas pagando pra aparecer ali e se elas estão pagando é porque tá dando resultado, beleza? Só que aqui na internet a gente não faz anúncios em emissoras de TV em 99,9% das vezes ali. A gente faz anúncios principalmente no Facebook, no TikTok, no Google, que são onde as pessoas estão de verdade hoje em dia, na internet, tá? E tem como fazer anúncios, mas você pode fazer tráfego orgânico, onde você vende sem precisar gastar com absolutamente nada. E eu vou te mostrar aqui. Quais são as principais fontes de tráfego? Anota isso aqui, anota isso aqui, porque não importa o que você vai fazer, você precisa saber disso aqui, tá? As principais fontes de tráfego é o YouTube, Instagram, TikTok, Influencers e Facebook Ads. Também tem aqui o Google Ads, que eu esqueci de colocar, que é uma excelente fonte de tráfego. Quando a gente fala de Ads, a gente tá falando de anúncios, beleza? Então isso aqui são tráfego pago, influenciadores também, é uma forma de tráfego pago, mas também tem a forma orgânica. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de cada um na prática pra você entender. O que eu tô te mostrando aqui não é simplesmente uma estratégia pra você fazer a sua primeira vinda não, tá? Eu tô te mostrando aqui algo que funciona pra você viver desse mercado. É pra você ganhar muito dinheiro todos os dias. Assim como eu consigo fazer mais de 20 mil reais todos os meses aqui na internet. Inclusive tem uma aula grátis onde eu mostro exatamente como que eu tô conseguindo fazer mais de 20 mil reais todos os meses aqui na internet. E eu vou deixar pra você ter acesso a essa aula grátis no primeiro link da descrição. É só clicar. Clica aí no primeiro link e vai falar comigo lá no WhatsApp, porque eu vou te mandar essa aula grátis. E eu vou te ajudar passo a passo ali em cada detalhe pra você iniciar nesse mercado, beleza? Mas voltando aqui, YouTube. YouTube é uma excelente fonte de tráfego. E dá pra você começar inclusive sem aparecer. Eu vou te dar um exemplo aqui, olha só. Método Fanart é um produto que tá cadastrado na Hotmart, tá? É um curso de desenho. E o YouTube é uma plataforma de pesquisa. Então, antes das pessoas comprarem, elas pesquisam ali pra ver como funciona, se é bom, olha só. Então, por exemplo, o método Fanart funciona. Dá só uma olhada. Esse vídeo aqui, ele tem 18 mil visualizações. Ele foi postado há um ano atrás. E é um vídeo aonde, dá só uma olhada, ninguém aparece nesse vídeo. Ninguém aparece nesse vídeo aqui. E ele fez 18 mil visualizações. E ele explica tudo certinho como funciona esse curso. E lá no final, ele faz uma CTA. Ou seja, caso você tenha interesse em comprar esse produto, esse curso online, eu vou deixar o link do site oficial na descrição. E olha só, esse é o link de afiliado dele. A diferença é que ele encurtou no Bitly. É só você abrir aí o Bitly, tá? Clicar no Bitly. Você pode colar o seu link de afiliado nessa partezinha aqui, ó. E fazer uma encurtação rápida. Então, eu vou fazer isso pra te mostrar. Clica aqui em Shorting, tá? E depois você clica aqui em Copy. E pronto, ele já encurtou o meu link de afiliado, beleza? Se você fazer o cadastro no Bitly, tem como até você editar essa segunda partezinha aqui. E colocar outra coisa pra ficar mais chamativo. Mas, o que importa é a estratégia. Olha só, 18 mil pessoas assistiram esse vídeo. Eu vou procurar aqui a calculadora. Vamos lá, então. Uma parte dessas pessoas comprou esse produto. Vamos supor que 5% dessas pessoas compraram. Então, 5% de 18 mil, dá só uma olhada, 18 mil dá 900 vendas. Eu não sei quanto que paga a comissão desse produto, mas vamos supor que seja ali 100 reais. Essa pessoa ganhou 90 mil reais com um único vídeo no YouTube. O YouTube é uma excelente fonte de tráfego. Se você quer trabalhar como afiliado, começa a olhar o YouTube. Porque dá sim pra você começar sem aparecer. Você cria a sua conta de graça. Então, presta atenção no YouTube. Não precisa ter aí câmera. Caso você queira aparecer, eu comecei com um celular velho. E dá pra você simplesmente gravar a tela do seu celular ou do seu computador e fazer vídeos. Beleza? Outra estratégia é você criar canais de nicho. Por exemplo, o Primo Rico. O Primo Rico, o que ele faz aqui, é marketing digital. É exatamente isso. Só que a diferença é que ele tá no nicho de renda extra voltado pra investimentos. Então, ele criou os próprios produtos e ele vende todos os dias esses produtos na internet. Todos os dias o Primo Rico vende. Ele cria um conteúdo voltado pra esse público. Então, ele atrai pessoas interessadas ali. E ele vende os produtos dele. Olha só aqui. Dá só uma olhada. Assina o Quinto por 20% de desconto. Então, tem várias chamadas aqui na descrição pra fazer a compra de algum produto dele aí. Esse é o YouTube. Mas, obviamente, que existem outras estratégias, tá? Tem, por exemplo, o Instagram. E você vai escolher a estratégia que você mais se identificar. No Instagram, a primeira coisa que você vai fazer é me seguir no Instagram. Luan César. Vai lá, seguir no Instagram. Tô esperando, tô esperando. Arroba Luan César. Seguiu? Beleza. Volta aqui no vídeo agora. Volta aqui no vídeo que eu vou te mostrar como que você pode fazer aqui no Instagram. Tem um Instagram aqui que eu gosto bastante. Olha só. Ele tá com 230 mil seguidores. É daquela série lá dos Peaky Blinders. Caso você não tenha assistido, é muito bom, inclusive. E, olha só. Ele posta todos os dias aqui conteúdos motivacionais. Então, ele atrai esse público aqui pro Instagram. E ele deixa o link de afiliado aqui na descrição, tá? Nesse caso aqui, a venda do produto é voltada pra relacionamento. Então, todos os dias uma dose de motivação, desenvolvimento pessoal, reflexões. E ele deixa aqui o link, beleza? Vamos clicar aqui. Cliquei, acabei de clicar. Dá só uma olhada aqui. Tem uma página aqui. Dicas em faliços para se tornar um homem frio, de respeito e desejado. Então, é um produto voltado pra relacionamento. Caso a pessoa clique aqui, ela vai ser redirecionada pra QEWIFI. E, com certeza, esse Instagram, ele tá fazendo muitas vendas. Então, o que você pode fazer é criar um Instagram de nicho, começar a publicar aí conteúdos que você não precisa aparecer, começar a crescer esse perfil, colocar uma boa biografia que chame a atenção das pessoas e coloque o seu link de afiliado aqui na descrição. Você pode colocar o link tanto pras pessoas ir pro seu WhatsApp e lá você faz a vinda ou você pode colocar direto pra página de vendas. Também vai funcionar. Outra estratégia, TikTok. TikTok é uma das minhas favoritas aqui porque o TikTok, ele entrega muito fácil. Então, eu abri aqui e coloquei, por exemplo, motivação. Vamos ver aqui. Vai ter vários vídeos aqui com milhares e milhares de visualizações. Olha só, esse vídeo tá com 12 milhões de visualizações. Vamos ver se ele tá vendendo alguma coisa. Nesse caso aqui, ele tá mandando tráfego, ou seja, ele tá colocando aqui na biografia o link do Instagram. Então, ele tá mandando as pessoas pra cá. Mas ele poderia tá mandando direto pro WhatsApp ali. É só colocar uma boa biografia. Por exemplo, se fosse na área de renda extra, aprenda como ganhar dinheiro na internet clicando no link abaixo. Ou veja como você pode fazer 100 reais por dia com um método. Aí você coloca o link do seu Instagram. Isso aí vai chamar muita atenção das pessoas. Elas vão clicar e vão falar com você no Instagram, beleza? Então, é muito simples. Essas são as principais. Também tem influencers, onde você pode contratar influencers pra fazer ali a divulgação pra você. Tem anúncios, por exemplo, no Facebook. Mas aqui já é tráfego pago. No caso, a proposta desse vídeo é te mostrar como você pode vender de forma orgânica e sem aparecer. Então, YouTube, Instagram e TikTok. Aplica essas estratégias que você vai conseguir fazer não somente a primeira venda, mas vender. E, como eu falei, aplicando essas e outras estratégias, hoje eu faço mais de 20 mil reais todos os meses na internet e eu quero te mostrar isso. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É o primeiro link. É só você clicar que você vai falar lá no meu WhatsApp e eu vou te ajudar e vou te mandar uma aula grátis te mostrando como que eu faço pra ter esses resultados, beleza? Então, clica aí e vai falar comigo. E se você chegou até aqui, comenta aqui pra mim, hashtag eduz, que eu vou saber que você chegou até o final e que você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o like também, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no Instagram, porque eu também posto muita coisa bacana por lá. Meu nome é Alonso César, espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus